Levei o Tion pra andar de avião pela primeira vez. O motor bate 120 não, você faz favor? Só menos 80 só, viu? Eu puxo tudo! Muito foda! Eles têm que resolver fazer cima com tudo! Degozinho que os trator que puxa a roleta não andam! R$10 por hora, tchau! Ah, é ruim! Agora começou a zeta! Por quê? Olha aí o barulho do bife! Ê, p***! Ô, piloto cheia da p***! Não pode nem pintar aqui dentro! Abra janela com o filho lá fora! Hehehehe! Aí começou a dançar! Ô, Brasília aí, Tion! Ai, que bruta! Ai! Vai! Uuuuh! Ah, passou direto! Ai! Ai! Vai pintar um cigarro! Uh! Mijar também! E aí? Tá bom? Onde que o Tion ia acontecer, coitado do Tion? Brasília, Tion! É Brasília, tem vasa! Pensava sem candidato de deputado federal! Ah, capaz de eu ganhar, viu? Não ganha, Tion! Ah, ganha!